Alegria A, é, vou rodar a baiane cantando Eu vou mentirar pra dançar Bate o bolo que eu já vou Oh, oh, eu já vou sapatia A, a, vou rodar a baiane cantando Eu vou mentirar pra dançar Eu sou do chato, do machista e do chachado Rebola em bola quando ouço essa canção Danço de costa, de frente, danço de lado Marco com o próximo toque na marcação Eu sou do chato, do machista e do chachado Rebola em bola quando ouço essa canção Danço de costa, de frente, danço de lado Marco com o próximo toque na marcação Alegria é um dom que herdei do meu rei desde os tempos de outra hora Tristeza no meu coração não mora Alegria é um dom que herdei do meu rei desde os tempos de outra hora Tristeza no meu coração não mora Bate o bolo que eu já vou Oh, 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 eu já vou sapatia A, a, vou rodar a baiane cantando Eu vou mentirar pra dançar Bate o bolo que eu já vou Oh, oh, eu já vou sapatia A, a, vou rodar a baiane cantando Eu vou mentirar pra dançar Eu sou do chato, do machista e do chachado Rebola em bola quando ouço essa canção Danço de costa, de frente, danço de lado Marco com o próximo toque na marcação Eu sou do chato, do machista e do chachado Rebola em bola quando ouço essa canção Danço de costa, de frente, danço de lado Marco com o próximo toque na marcação Bate o bolo que eu já vou Oh, oh, eu já vou sapatia A, a, vou rodar a baiane cantando Eu vou mentirar pra dançar Bate o bolo que eu já vou Oh, oh, eu já vou sapatia A, a, vou rodar a baiane cantando Eu vou mentirar pra dançar Eu sou do chato, do machista e do chachado Rebola em bola quando ouço essa canção Danço de costa, de frente, danço de lado Marco com o próximo toque na marcação Eu sou do chato, do machista e do chachado Rebola em bola quando ouço essa canção Danço de costa, de frente, danço de lado Marco com o próximo toque na marcação Eu sou do chato, machista e do chachado Rebola em bola quando ouço essa canção Danço de costa, de frente, danço de lado Marco com o próximo toque na marcação Eu sou do chato, do machista e do chachado Rebola em bola quando ouço essa canção Danço de praça, de frente, danço de lado Marque o compasso no corpo da magasã